Olá, você por acaso usa óculos, fica o dia inteiro com ele, dorme com ele, entra no chuveiro com ele, sonhando e na consulta de retorno com seu oftalmologista, ter o grau reduzido por esse hábito de usar bastante os seus óculos? Ou, por acaso você teria que usar óculos, mas você é um pouco mais relaxado e aí não usa e está com medo de voltar lá e pela falta do uso dos óculos, está achando que o seu grau pode ter aumentado? Então, o vídeo de hoje eu vou explicar exatamente o que acontece nesses casos. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Farache, eu sou médico oftalmologista aqui no Rio de Janeiro. E resolvi gravar esse vídeo de hoje para tentar elucidar essa dúvida que grande parte dos pacientes que vão ao consultório tem, que é aquela dúvida de, ah doutor, se eu usar óculos bastante o dia inteiro, meu grau pode diminuir? Ou, aquele paciente que tem a consciência pesada de ter que estar usando óculos e não usar, de achar que pela falta do uso desses óculos, o seu grau está aumentando? Pois bem, o uso dos óculos, ele não interfere na evolução do seu grau. Usar o dia inteiro os óculos não vai fazer com que o seu grau reduza. Deixar de usar os óculos não vai fazer com que o seu grau aumente. Para que serve os óculos então? O óculos vai servir para consertar a refração dos raios e te gerar uma qualidade de visão melhor. Porém, isso não interfere em como isso vai evoluir, se o seu grau vai aumentar ou diminuir. Na verdade, isso vem da genética de cada um e de alguns hábitos do dia a dia. A gente sabe que em pessoas mais novas, menores de 16, 17 anos, o uso intenso de aparelhos eletrônicos, dessa visão para perto, associada muito em grande parte agora devido à pandemia, uso de celular, tablet, ela vem aumentando os casos de miopia. Mas o uso dos óculos, por mais tempo que você fique com ele, não vai interferir nisso. Na verdade, a grande maioria dos casos de erro refracional, ou seja, de miopia, de astigmatismo, de hipermetropia, eles vêm por uma alteração da refração dos raios pelo comprimento do olho, ou então pela alteração na curvatura da córnea, que é uma das lentes oculares. O uso dos óculos não vai interferir se o seu olho vai crescer mais ou menos, ou se a sua córnea vai encurvar mais ou menos, alterando a refração dos raios. É a mesma coisa que você pensar que uma criança, se ela usar um sapato apertadinho, a gente vai fazer com que o pé dela pare de crescer. Isso não vai acontecer, a gente sabe disso. É a mesma coisa os óculos. Os óculos estão ali para consertar, para fazer com que a luz chegue de maneira correta na retina. Mas ele não vai influenciar em como o olho vai se comportar na forma geográfica dele, se ele vai crescer, se ele vai permanecer pequeno, ou se a córnea vai encurvar mais ou menos. Então isso não é afetado pelo uso ou pelo não uso dos óculos. Os óculos servem para te dar boa visão, como eu falei, para te gerar um conforto visual. Se você não quiser usar os óculos em algum momento do dia, você pode. O que vai acontecer é que quanto maior o seu grau, pior vai ser a qualidade visual que você vai ter naquele momento que você está sem os óculos. Mas, dependendo do que você está fazendo, você não vai querer ter uma visão boa. Você pode estar deitado em uma rede descansando, você precisa estar de óculos? Não, para que você vai querer ter essa? Você está descansando. Agora, se você está em um cinema, vendo um filme, se você está na sua casa vendo uma série legendada, principalmente, que você quer ler, você vai perceber que você vai ver com muito mais nitidez, com muito mais conforto, vai ficar mais fácil para você fazer a leitura da legenda, e, consequentemente, a visão até mesmo do filme ou da série que você vai estar vendo, vai estar muito mais nítida. Você vai ver as expressões dos atores com muito mais nitidez. E isso vai ser proporcional ao grau que você tem de óculos. Quanto maior essa diferença que você vai ter da visão com ou sem os óculos. Eu espero ter sido bem claro aqui no vídeo de hoje. Se alguém ficou com alguma dúvida ainda, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá um like. Isso ajuda bastante ao nosso canal. Ajuda também se você quiser compartilhar para divulgar essa informação para outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.